VEJAM SÁ AMIGOS, OLHEM PARA ISTO aqui a sair das minhas colmeias é uma pena ver estes sacanas a saírem e com uma alça olhem para isto reparem bem aqui no meio delas é espetacular como veem zangões muitos zangões ali e elas a saírem olhem anda ali a rainha a rainha anda ali olha aí vai ela a rainha já partiu eu o vi a sair espetacular a rainha já saiu estava a olhar ali para os zangões e a rainha estava ali e a gaja aí vai ela pronto ela já está aí no ar agora para onde é que essa cana vai é que eu não sei oh agarrem-se aqui para aqui vamos colocar aqui este cortiço olá amigos eu sou euclides santana e a todos sejam bem vindos aqui ao canal o segredo das abelhas amigos amigos como veem o enxame acabou de sair agora aqui do meu apiário de uma colmeia que filmei ali a pouco abaixo está a entrar aqui neste cortiço pequenino ele está subindo aqui e vai entrar lá dentro estou a ver aqui ele está a entrar ali para o cortiço vamos dar-lhe aqui um bocadinho de água que elas aqui acalmarem virem lá para dentro pronto assim julgo que ele já vai olhem para isto olhem como ele trepa olhem aí olhem para isto bonito elas todas aqui a passarem para dentro do cortiço olhem aí espetacular olha aí aqui pronto é melhor assim é melhor assim vai passando tudo olha daqui um bocado está tudo lá dentro cheiro ele vem pulo um bocadinho do meu atrativo olha olha o que era que era escorra elas aí vão vão indo devagarinho pronto não se esqueça de clicar aqui em baixo no sininho e subscrever o canal aqui em cima o segredo das abelhas ok meus amigos até lá tchau 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 tchau